Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo aqui do canal Hora Vaga Este vídeo é de Pokémon Trading Card Game Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente tem feito nesses últimos dias, nesses últimos meses e tal Nós vamos hoje fazer meio que um tutorial galera A maioria do pessoal que está iniciando no Pokémon Trading Card Game fica perguntando Mestre Spider como é que faz um deck e tal que realmente seja competitivo e tal Com cartas iniciantes Bom galera, e hoje a gente vai formar um deck Hoje nós vamos formar um deck com cartas iniciantes Mas que também seja eficiente, que dê para você batalhar aí E não só perder, que dê para você ganhar bem tranquilo Antes de alguma coisa galera, que está aparecendo aí na tela agora para vocês No lado esquerdo da tela vai aparecer aí as minhas redes sociais galerinha Então você que faz parte do canal, é inscrito no meu canal, também me segue nas redes sociais Está aparecendo aí o Facebook, está aparecendo o meu Instagram Está aparecendo minhas redes sociais, vocês me seguem aí, beleza? Bom galera, e vamos lá, deixar de falatório e vamos lá Primeiramente vocês vão vir aqui em Gerenciador de Baralhos, beleza? Bom, eu já tenho, eu já formei o deck galera e eu coloquei o nome dele aqui Deixa eu procurar aqui, mestre das batalhas, não Só um minuto, só um minuto, só um minuto Cadê você meu Deus, está aqui Deck básico 1 Está aqui o deck básico galera, que todo mundo pode fazer assim que você Entrar no, você não ganhou nenhum tipo de carta, não comprou nada ainda Mas você já pode formar esse deck Com exceção desta carta, que é o Furfrow O Furfrow é, vocês vão colocar outro Furfrow Vocês vêm aqui em Filtros, quando você for formar o deck de vocês Vocês vão vir aqui em Filtros Vocês vão colocar aqui primeiro básicos, tá? E esse deck ele é do tipo lutador e do tipo normal Então você desmarca aqui expandido Você coloca só aqui tipo básico Isso aqui, quando você aplicar Vai aparecer só os pokémons que você tem Certo? Que são básicos E que são iniciantes pra vocês Ou seja, eu tenho muito mais cartas aqui Porque eu já jogo há algum tempo Mas vocês vão ter um pouco menos de cartas Então esse Furfrow aí, já foi um Furfrow que eu coloquei Porque ele é um pouco mais forte Mas o Furfrow você pode colocar esse aqui Você já vai vir com este Furfrow Eu vou tirar esse meu Furfrow Pra deixar o deck bem básico Vamos lá, o deck ele vai possuir essas cartas, certo? Todas as cartas, na descrição do vídeo vai estar aí Todas as cartas que se usam pra formar esse deck básico e eficiente Beleza? Bom, nós vamos começar com o Bufalante Vocês vão colocar duas cartas do Bufalante O Furfrow, você coloca uma do Furfrow Coloca dois Miltanks, certo? E você vai colocar o Roggenrola Coloca dois Roggenrola Coloca o Baldor Que é a evolução do Roggenrola Vocês colocam dois dele também E vocês só vão ter um do Gigalit Você coloca ele também E você vai colocar também o Thor, beleza? Colocou aí As cartas de treinador É onde está o segredo Desse deck bem básico, bem simples Ah, você deve estar perguntando Mestre Spider Só 11 cartas de tipo Pokémon? É, cara Só 11 cartas Só 11 Pokémon Vocês vão colocar aí Certo? Porque o segredo está aqui nas cartas de treinadores Nós temos 35 cartas de treinadores Né? Nós vamos colocar aí uma bola V Certo? Uma bola de nível Nós vamos colocar aí Uma bola pesada Né? Nós vamos colocar Uma busca de energia Vamos colocar também Uma carta do professor Vamos colocar Uma corda de fuga Escapehole Nós vamos colocar também O mapa da cidade Que tem um mapa Nós vamos colocar Dois martelos esmagador Vamos colocar um patins Nós vamos colocar dois Pegador de Pokémon Vamos colocar dois poção Nós vamos colocar Um recuperação de energia Certo? Vamos colocar dois Substituição Nós vamos colocar Um substituição de energia Nós vamos colocar dois Bianca Vamos colocar dois Sharon Certo? Vamos colocar dois Silo Vamos colocar um Coors Vamos colocar um Dama do centro Pokémon Deixa eu só adiantar aqui Vamos colocar um Fan Club Pokémon Vamos colocar o N Certo? Essas são as cartas Treinando que a gente Vai colocar Vamos colocar Professora Júpiter Tá? Vamos colocar O Tierno Na verdade são dois Tierno e dois N Tá galera? Desculpa Vamos colocar um Caixo Caldo de resgate Tá? Vamos colocar um Capa gigante Vamos colocar um Capacete de pedra E vamos colocar um Encanto severo E duas energias Especial Que é básicas Tá? Ele vai lhe dar duas Energias Incolor São energias básicas E você vai colocar Doze energias Do tipo Lutador Tá? São essas As cartas Que vocês vão formar O deck de vocês Vocês vão filtrando Vão lá em Treinador Vão escolher as cartas Vocês podem Vão ter todo o tempo Do mundo Pra formar o deck Beleza? Formou o deck Deixa eu só salvar Ah! Mas Mestre Spider Esse deck Tá muito simples Cara! Mas eu vou mostrar Pra vocês Que ele é Um deck Que é Eficiente Certo? Então não adianta Testar ele aqui Contra um carinha Aqui Porque vai ser Muito fácil Eu vou aqui No Versus Que é uma batalha online Onde eu vou Já mostrar pra vocês Aqui o que eu já Ganhei Já nessa temporada São 20 dias 10 dias Eu ganhei isso aqui Muito pouco ainda Porque eu não batalho Muito Tá? Mas vamos lá galera Vamos jogar uma batalhinha Agora Vamos lá galera Vamos testar a eficiência Agora do nosso deck Beleza? Ah Mestre Spider Mas esse deck Dá pra vencer O mundo inteiro E ser o campeão Dos campeões Cara Não Não dá É um deck básico Quando você Formar um deck Pra você Iniciar E melhorando ele E melhorando ele A cada vez mais Vamos lá Vamos trazer agora Aqui uns carinha Pra nos ajudar Aqui Pra nos fortificar Beleza? Trouxe o bufalante Trouxe o Thor Vamos colocar o bufalante Coloca o Thor também Aqui a nossa bola de nível Ainda não vou precisar usar ela Nossa, terminamos nossa vez por enquanto Vamos esperar agora A jogada do cara Bom Aqui ele tá com o Biduff Biduff Vamos ver o que ele vai trazer agora Nossa gente Ele traz uma carta muito Mas muito irada mesmo E é um Pokémon tipo X E ele já colocou aqui É muito Mas vamos lá Vamos tentar vencer Tudo isso Cara legal Só um cara Legal Ó Trazer Uma energia desse Para o nosso Isso E agora nós vamos trocar Colocar nossa Atividade Vamos usar A Bianca Vamos ficar com até Seis cartas na mão Mas agora estamos com esse martelo Vamos usar o martelo Tomara que dê cara Deu cara E já foi a única energia Que ele tinha Olha aí A eficiência tá funcionando Por enquanto Vamos agora trazer Um outro Pokémon Pra nós Vamos trazer Um Bom Vamos Porque eu trouxe um Bom Porque Que ele Vai ser Bastante Bom Vamos Vamos atacar Agora Né galera Conseguimos um ataque de 40, na pesa da... 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 20 Vamos avançar ele, filho E agora eu vou ir para Bibarel E vai puxar mais 3 carros, ou seja, ele tá precisando de energia Ah, ele vai... a única energia que ele tem a gente vai pegar Colocou lá de novo, tranquilo, colocou também agora um Bufalante Bom, nós vamos colocar a energia aqui Nós vamos usar essa carta aqui Tá bom, não foi positivo, vamos usar a Bianca de novo Aí vem algumas cartas boas Nós vamos trazer para nós uma energia Zinx A gente vai ter energia sobrana Ótimo Eu queria que venha só com o martelo daquele, velho Vou ir acabar com a vida dele É uma unidade de 160, então nós já derrotamos o primeiro, galera Ótimo Perfeito Vem, ó, vou até bater palmas aqui Vem uma energia dupla Ou seja, essa energia especial, ela me dá 2 energias normal Que eu chamo de tomar uma energia em cima Ele agora traz um bom falante Que é um bom Ele vai tirar uma energia ali Ele tá sofrendo, gente, ele não tem energia Nós temos sorte também Beleza, nós vamos ficar Que mancada Que mancada, gente Pelo amor de Deus Aí, ó, veio o baguio, né? Vamos dar um ataque certo Isso Foi 40 de dano Ah, mas era para ter sido 60 Mas lembra que o dofalante, ele reduz 20 do ataque Pois é Vamos dar um ataque certo Isso Foi 40 de dano Ah, é Agora vai trazer energia Com certeza ele vai trazer a energia que precisa Pra ele Puxar o Ficar com ele Ficar com ele Ficar com ele Peraí Peraí Mas vamos Vamos se antecipar Vamos preparar nosso grupo do falante Boa, cara A sorte tá do nosso lado, cara A sorte tá do nosso lado Vamos Deixar agora Vamos Tá vendo? Vamos Vamos Puxar mais 3 carros Boa Vamos Vamos tentar usar isso aqui Pra ver se a gente traz Aí, boa Vamos trazer aqui, ó Vem cá, filho Eu quero te dar uma pancadinha Vamos Colocar essa cabeça aqui É E agora Vamos dar um ataque A gente só dá uma olhadinha aqui Não Não tem Mas se ele tivesse Resistência Poder Vamos usar o primeiro ataque Mas ele não tem Como se usasse 50 de dano dele Beleza Nós já deixamos ele ferido Apesar dele ter 180 Dele ter 200 pontos de De... 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 Vamos levar uma pancaria em sério agora, rápido, tranquilo, nós suportamos o ataque, isso é muito bom, isso é muito bom, deixa eu ver o que eu uso aqui, vou usar os patins, boa sorte está do nosso lado galera, a sorte está do nosso lado, só que o falante está pronto, vamos curar aqui com 30, nós vamos curar. Olha só a eficiência desse deck, a gente está enfrentando um cara que tem um deck bom, tem pokémon zex, tem um deck todo preparado, mas você vê a nossa eficiência também, nós não temos pokémon zex, não temos um deck especial, mas nós estamos com um deck que dá para competir, Vamos puxar mais 3 carras, vamos ver o que é que vem, boa vai vir, ótimo, agora nós vamos fortalecer o nosso Baldori, o Baldori vai ser fortificado, e o nosso Thor vai dar uma volta de 80, e quando ele atacar novamente ele vai morrer cara, por que? Porque esse capacete aqui vai dar 20 de dano no E-Dragon, beleza? Apesar dele destruir o Thor, o nosso confalante já está aqui a ponto de bala para atacar, tranquilo? E vamos que vem, vamos que vem, agora vai preparar o... Ele preparou bem, preparou bem, que valeu, 20 de dano, então foi ótimo, que ótimo, nós ganhamos 2 cartinhas, nossa, muito bom agora galera, muito bom agora o nosso Baldori vai para a última evolução para a Gigante, eu acho que vai dar. Vamos lá... Vamos lá, agora o nosso Falante que está a ponto de bala, vamos evoluir o nosso Baldori vamos evoluir o nosso Baldori, nós vamos fazer essa energia aqui, está tudo dando certo conforme a eficiência do deck da hora, tá? Nossa, só deu 20 de dano nele Só deu 20 de dano devido a essa ferramentazinha aqui Que é um encanto Então, Severo Ele reduz isso por 20 de ataque 20 de ataque Era assim, ele sabia que não dava pra vencer Então é isso, galera Opa, que pouca sorte Mas foi equipe Eu não queria que ele tivesse, eu queria ter vencido dele assim até o final Nossa, tranquilo Nós ganhamos agora uma cartinha muito boa também A gente ganhou a 20 de dano nele A gente ganhou a 20 de dano nele A gente ganhou a 20 de dano nele Enquanto ela também é boa Olha aí, linda a carta, né? Muito bonita Muito bonita, nós conseguimos ganhar tipo fogo Se o Defensor for o Pokémon X A gente já tá aqui com 50 de dano nele A gente vai dar 100 de dano aqui Nossa, essa carta é muito boa Eu já tô pensando em outro deck Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido Esse foi um vídeo diferente do nosso padrão Que a gente sempre fica abrindo brochures e batalhando online pra galerinha Mas às vezes batalhamos também contra os inscritos Mas hoje eu resolvi fazer isso porque Eu também um dia já procurei várias vezes na internet E a gente encontra assim, especificamente Como formar um deck bem legal e eficiente Só pra lembrar vocês, vocês vêm em Gerenciador de Baralhos Aí você vai pra criar um novo deck Você vem aqui, ó, Criar Novo Baralho E escolhe aqui, ó, Ilimitado Tá? Que aí você faz o deck do jeito que você quiser Tranquilo? Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixe seu like Se é novo no canal A primeira vez que você está assistindo um vídeo do nosso canal Se inscreve no canal pra acompanhar os nossos vídeos Não esqueça que nós temos vídeos de domingo a domingo Nós temos todos os dias vídeos Então é isso, galerinha Até a próxima Valeu e fui!